A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar De amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu prefiro que esse amor Deixar o jeito que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Longe de mim Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Fica comigo Fica comigo Fica comigo Meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra a nossa canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá Não saia de mim Eu me enlouqueço Eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Os nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Eu não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser E pra sempre ser um ser Só Deixa eu chorar Deixa eu perder Enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa Só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Outra vez Me pego aqui bebendo Afogando as minhas mágoas Na mesa de um bar Outra vez Outra vez Estou aqui sofrendo Abraçado a foto dela E as lágrimas no olhar Me dá raiva Quando falam que Tenho que esquecer Como se fosse fácil Assim com o coração Apaixonado No momento O meu consolo é Chorar e beber Ninguém está na minha pele Pra saber o que eu sinto Sem ela do meu lado Deixa eu chorar Deixa eu beber Enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa Só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Deixa eu chorar Deixa eu beber Enquanto ela não volta Cada dor tem o seu preço Pago, caro e reconheço Mas esse choro me consola Me dá raiva Quando falam que Tenho que esquecer Como se fosse fácil Assim com o coração Apaixonado No momento No momento O meu consolo é Chorar e beber Ninguém está na minha pele Pra saber o que eu sinto Sem ela do meu lado Deixa eu chorar Deixa eu beber Enquanto ela não volta Se eu dormir aqui na mesa Só te peço a gentileza Que alguém me leve embora Deixa eu chorar Deixa eu chorar Deixa eu chorar Enquanto ela não volta Cada dor tem o seu preço Pago, caro e reconheço Mas esse choro me consola Cada dor tem o seu preço Pago, caro e reconheço Mas esse choro me consola Você é tudo o que eu desejo É fogo e paixão Tudo se aquece com seu beijo Louca sedução Em mágica feitiço Brilho em teu olhar Viro um lobo Me atiço Querendo te amar Junto frases Comio letras em uma canção Faço serenata Voz de violão Como o rio desce montanhas Pra encontrar o mar Feito um passarinho A dominar o ar O amor em mim Procura te encontrar Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte pra você Oh coração Vem com o Robinson Santos Como o rio desce montanhas Pra encontrar o mar Feito um passarinho A dominar o ar O amor em mim O amor em mim Procura te encontrar Quero te encontrar Quero te amar Amor Cada dia vai nascer Se quiser me dou Se quiser me dou Vai passar mil anos Mais o meu amor Cada dia vai nascer Cada dia vai nascer Mais forte pra você Cada dia vai nascer Mais forte pra você Lá Naqueles tempos tão longe Que você agora lembra Recordações do passado Que você agora chora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nestes anos que passaram Somente eu que sofri Você cantava e sorria Fazia pouco de mim Lá, 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 lá Consegui me libertar De você me separar Fui sozinho caminhando E encontrei um novo amor Teu amor Foi você Que não quis me amar Agora chora e implora Me pedindo pra voltar Lá, 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 lá Consegui me libertar De você me separar De você me separar Fui sozinho caminhando E encontrei um novo amor Meu amor Meu amor Meu amor foi você Que não quis me amar Agora chora e implora Me pedindo pra voltar Lá, 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 Eu só queria você, juro, era só você. Você não pensou em nosso futuro, você não me compreendeu, você foi egoísta de mar. Que pena, amor, que pena. Agora eu quero convidar o meu amigo, Robson Santos, a aventura de Lava Chata. Obrigado, Cristiano Neves, vamos nós com momentos de paixão. Faz tempo que eu te quero do meu lado, dois corações apaixonados. Dois corpos, duas almas e um só coração, louca paixão. Essa é a nossa história, de abraçar, de levar comigo. Te envolver, enlouquecer, sem juízo. Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero teus beijos, teus carinhos, preciso desse amor. Faz tempo que eu te quero do meu lado, dois corações apaixonados. Dois corpos, dois corpos, duas almas, não só coração, louca paixão. Essa é a nossa paixão. Essa é a nossa paixão. Te abraçar, te levar, te levar comigo. Te envolver, te enlouquecer, sem juízo. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos. Preciso desse amor. Grupo Momentos, toca com a gente. Mas quero oferecer pros casais que gostam de abrir. Eita, menino. O bom da briga é os beijos depois da briga, né, senhor? Se tiver volta, né, senhor? Porque tem muita gente que separa e o trem fica... Fica acabado mesmo. Ô, tristeza, viu? No meio da conversa de um caso terminando, Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando. E a lógica de tudo, é o desamor que chega. Depois que um descobre, que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma, as coisas põe na mala. Enquanto o outro fuma, o cigarro na safra. E o coração palhaço, começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Que longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa, com a roupa amarrotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora. A dor de ter perdido um grande amor, que foi embora. A roupa, a chance! Dinheiro não tem não, mas amor nós tem com força, menino. Mas quando vem a volta, o homem se arruma. Faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma. E liga pro amigo, que tanto lhe deu força. E julga nunca mais, vai perder essa moça. E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado. E põe aquela roupa, que agrada o serro amado. E passa a tarde toda, cuidando da beleza. Jantar a luz de velas e amor de sobremesa. Quem souber canta comigo, quero ouvir! De perto um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço, do amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Dois corações e uma história. Dois corações e uma história. Dois地方 Todo dia no meu quarto. Eu a vejo mais bonita, se arruma e se pinta, e sai Mas um dia disse um pouco, eu na rua quase louco Pensando nela, na cabeça sua imagem No meu peito a vontade, de ser o homem dela Tô de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto Vou te amar, a minha janela, solidão Quando a luz se apaga, eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma extravasa Não suporto a vontade, de fazer amor com ela É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim, se ela não for cotó Canta, vovó Rapaz, eu não escuto essas notas apaixonadas Ainda com vontade de cair o choro Só não choro que eu fico com vergonha de vocês Todo dia no meu quarto